Ah, galera, já tamo até pra abrir uma live aqui já e eu, putz, falei, ah, vou ou não vou? Ah, eu vou, eu vou, vou fazer um vídeo daqueles que eu só abro a câmera e começo a falar, tá ligado? Sem edição, sem musiquinha de fundo, sem nada mesmo, porque eu tô muito feliz hoje, cara, queria comentar com vocês, né, eu acho que a essa altura, todos vocês que acompanham aqui o canal certamente já sabem, né, mas pra você que talvez não saiba, passou o dia trabalhando na correria e tal e tá chegando agora, cara, sim, Black Mythic Ocon, o jogo do macaco, ele é o jogo do ano, ele ganhou o Game of the Year, né, o Ultimate Game of the Year do Golden Joystick Awards de 2024, que é um evento que a gente já veio comentando aqui, desde que esse jogo não foi, né, indicado como o melhor jogo de console do ano, nem o melhor jogo de PC do ano, mas, mais tarde, ele acabou entrando na premiação final, na maior delas, que era o Ultimate Game of the Year da Golden Joystick. Hoje, né, pela manhã, início de tarde, rolou o evento ao vivo, onde eles fizeram ali a transmissão e foram anunciando ali os vencedores, nós estávamos em live, depois saiu também novidade de Assassin's Creed, que vocês viram, caso vocês não tenham visto, dê uma olhada, eu vou colocar aqui o link no comentário fixado, que tá, ó, demais, nas novidades de Assassin's, né, do Shadows, por incrível que pareça, dessa vez, animou bastante, e, por isso, a gente não acompanhou tal, né, mas, depois, logo à tarde, eu vi que o Black Mythil Kong, ele foi o vencedor. É, e é aquilo que eu costumo falar e brincar, né, aquele ditado antigo, a voz do povo é a voz de Deus, e, sim, cara, esse evento, pra quem não tá ligado, é o público que vota, pelo menos, né, nessa categoria, não é os críticos, né, porque se fosse os críticos, talvez ele nem indicado seria e talvez também não ganhasse, que é o caso que provavelmente vai acontecer no... na TGA, onde Black Myth está concorrendo ao jogo do ano, mas dificilmente ele vai ganhar, porque quem tem mais peso no voto são os jornalistas, né, e esses mesmos jornalistas foram os que deram nota baixa pro game, por não ter diversidade, por não ter mulher no jogo. Lembra a mina que deu nota 6 pro game porque não tinha mulher? Mano, essa mina não chegou a jogar nem no capítulo 4, o capítulo 4 é lotado de mulher, e uma mais bonita que a outra, não entendi nada, pra ser verdadeiro com vocês. Mas é essa galera que vai votar pro The Game Awards, né, mas eu tô feliz dele ter sido indicado só a isso, já mando uma mensagem muito legal pra vários estúdios pequenos que estão começando agora, e o fato dele ganhar o... Game of the Year, o Ultimate Game of the Year, passa ainda um recado maior, né? A galera que tá começando, a galera principalmente chinesa, coreana, japonesa, que estão com tantas propostas incríveis, né, pro ano que vem e pros demais anos. Pô, olha galera, é possível, nós chegamos, vocês podem chegar também. Bem, fazendo um bom jogo, não tem crítico que vá barrar o seu sucesso. O público gostando é o que importa, que foi o que aconteceu com Black Mythil Kong. E já tem muita gente, né, desabonando. Não, porque isso aí provavelmente foram os chineses que votaram, porque eles são a grande maioria. Cara, isso não desabona o fato do jogo ser bom. Eu vou ser bem sincero com vocês, se um dia, num Game of the Year, um jogo brasileiro concorresse, mas um jogo que eu não acho bom, eu não ia votar nele, porque é brasileiro, entende? Se não foi um jogo que eu gostei, se não foi um jogo que me divertiu, eu, pelo menos é como eu penso, não sei se todas as pessoas pensam assim, mas eu não votaria nele porque é um jogo brasileiro. Pelo menos eu não, entendeu? Eu votaria nele se fosse um jogo bom. E é isso que eu quero ver também de jogos brasileiros, né, jogos bons que concorram, tal, por merecimento, pá. E foi o que aconteceu com o Kong. Ele, né, entrou como um candidato e hoje ele levou o maior prêmio do evento, né, do Golden Joystick Awards por voto do público. Que mesmo com problemas, não é um jogo perfeito, nenhum jogo é, Mas mesmo com problemas, mesmo com tantos boicotes que o jogo levou, sofreu, né, principalmente por parte da crítica especializada, jornalistas, a gente percebeu que muitos, né, votam ali com um sentimento mais para suas pautas, políticas pessoais do que para o próprio jogo, tal, enfim. Deu muito certo para a Game Science. Foi um jogo que vendeu muito, vendeu 20 milhões, né, a gente comentou aqui, fizemos ainda um vídeo sobre isso, no primeiro mês. É um marco enorme e eu acho que a Game Science mereceu levar esse prêmio esse ano. Primeiro jogo dos cars, primeiro grande jogo dos cars, e eles levaram o título no Golden Joystick, eu acho muito legal. Mesma coisa aconteceu, por exemplo, tipo, mesma coisa não, perdão. Uma coisa que aconteceu ano passado, que foi o lance do Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy foi um doce, não o jogo mais vendido ano passado. Mano, um jogo viciante, gostoso, maravilhoso. E praticamente entrou em nada, né, na TGA, não foi indicado a nada. Então é complicado, mano, esse tipo de coisa é complicado. E tudo por conta, porque da mulher lá, mas a mulher não teve participação nenhuma do game, mas não adianta, né. Então assim, eu fico muito feliz do Black Myth ter levado isso, mesmo com todas as tentativas de boicote, mesmo com tudo que aconteceu, né. O game está aí pra provar que qualquer um, né, desde que faça um jogo focado, né, na diversão, no que o público quer ver e tal, dá certo, dá muito certo. E eu espero de verdade que os próximos, né, jogos japoneses, chineses, pô, Kazem, The First Berserker Kazem tá vindo aí, Crimson Desert, puta merda, vai ser incrível tá vindo aí, mano, tantos outros, ó, Stellar Blade que saiu esse ano, impecável. Então, assim, eu quero que essa galera mesmo veja no Wukong inspiração. E seguinte, caras, na hora que aconteceu, né, toda essa premiação e tal, o CEO da Game Science, ele falou algumas coisinhas, na verdade ele falou uma coisinha que eu achei bem interessante e eu vou colocar aqui pra que vocês possam ver, peraí. Ó, saca só, esse aqui foi o momento da premiação, né, olha aí. Ok, here we go, the winner of Ultimate Game of the Year 2024 is Black Myth Wukong. I feel so close to you right now. Please enjoy this video from Game Science. A gente tá dizendo que o vídeo foi gravado antecipadamente e tal, ele agradece e tal, que isso é legal, agradece. falando que o evento provou seu nome mais uma vez. Agradecendo ali seus amigos, né, dos parceiros e aos jogadores, principalmente, que trouxeram isso pro jogo. Agradece a confiança, que ajudaram eles em todas as diversidades. Permitindo a eles que chegassem, né, que... os jogadores, os amigos, os colegas, o pessoal do estúdio, que ajudou o estúdio a entrar em águas desconhecidas, porque é o primeiro jogo deles assim, né, grande, pá. Se você não jogou o game ainda, então agora você tem mais um motivo pra poder jogar, né, porque, pô, ele é... ele é... ele é goth, ele é Game of the Year do Joystick. E se você já jogou o nosso game, tá tudo bem também. Continue nos acompanhando. Ó, aqui ele mete uma, mano. Eu não vi ninguém comentando isso ainda. E aqui ele mete um... Não sei do que, mas olha aí. Ele comenta o seguinte, ó. Vou até mutar aqui, ó. Se você já jogou o nosso jogo e tal, mano, tá totalmente ok. Tudo bem. Continue nos acompanhando. E... Porque nós teremos, ó, mais surpresas aguardando você até o final do ano. Ah, aqui tá atrapalhando aqui a legenda pra vocês verem aqui. Mas ele tá falando isso. Né, se você já terminou o nosso jogo e tal, tudo bem. Continue nos acompanhando, porque nós temos algumas surpresas pra vocês até o final do ano. Olha lá, ó. For you later this year. Né, até o final desse ano aí, nós temos novidades pra você. O que será, mano? Teremos novidades de Black Myth e o Kong aí entre esse mês e o próximo, cara. Pode ser várias coisas, tá? Pode ser a edição do Xbox finalmente sendo anunciada e chegando talvez ainda esse ano, não sei. Né? Pode ser modos novos pro jogo. A gente não tem... Embora muita gente ache que o jogo é um boss rush, ele não é um boss rush, tá? Mas ele pode receber um modo boss rush que nem nós temos em Stellar Blade ou algum outro modo ainda desconhecido dentro do jogo. Novas roupinhas, não sei, né? E, obviamente, o que todo mundo gostaria de ver e eu também é o anúncio da DLC. Por mais que ela não chegue agora, por mais que ela chegue metade ou final do ano que vem ou daqui dois anos, não sei. Mas anunciar seria legal, né? E eu acho que, independente do que for, essa tal surpresa, né? Que eles estão pra fazer até o final do ano provavelmente aconteça na TGA, na The Game Awards, né? Eu gostaria que fosse já tudo de uma vez. O anúncio dele chegando no Xbox, talvez no dia mesmo, ó. Tá disponível hoje. Baixe agora. Pô, seria animal. Modos pro jogo, alguma coisa assim, seria legal. Mas o que eu mais gostaria de ver é eles anunciarem a DLC do game. Nós já fizemos um vídeo onde provavelmente a DLC não vai chegar tão cedo, né? E naquele vídeo eu até comentei que talvez o anúncio de uma DLC pudesse acontecer lá pra Summer Game Fest do ano que vem e tal. Mas como ele tá falando que tem surpresas ainda esse ano, já nos deixou com pulga atrás da orelha, né? Talvez possa acontecer alguma coisa. Ele tá dizendo aqui. Existe ainda alguma surpresa aguardando por nós mais tarde aqui ainda esse ano. O que você acha que é? Ele agradece por termos votado neles. A vida... Como é que ele? Parece que falou um negócio legal aqui. A vida não é só sobre games. Mas, felizmente, games fazem parte da nossa vida. Oh, que frase bonita, velho. Ô, louco. Eu quero uma blusa dessa, tio. Manda pra mim. Nossa, maravilhosa, maravilhosa mensagem. E seguinte, galera, pra quem ainda não testou o game, né? Pô, Kalil, ainda não me pegou, ainda não... Puta, eu gostaria de testar ele antes de comprar. Surpresa. Surpresa. Olha que legal, galera. O game entrou nas avaliações de jogos da Playstation Plus. Caso você tenha uma conta deluxe, né? Eu acho que é a deluxe que permite isso. Você pode já entrar aqui, ó. Na aba de testes, né? De... Cadê? 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 Avaliação de jogos. Tá ligado? Aí, visualizar jogos. E aqui, você já vem aqui, ó. Classificar por nome de AZ. Tá aqui, ó. Black Mythio Kongman. No caso, eu já tenho game, obviamente. Então, vai aparecer a opção de baixar aqui, mas vai baixar meu jogo padrão, né? Mas, no seu caso, ele vai baixar uma versão de avaliação pra você poder testar. Eu não sei quantas horas de avaliação, se são alguns mapas, se é um mapa... Eu não faço ideia, tá? Mas, está disponível pra avaliação. E você pode testar. E aí, definir se é um jogo pra você ou não. Porque uma coisa que eu li hoje, eu concordo, mano. Esse é um jogo muito... De vários nomes, né? Pra muitos, é superestimado. Pra muitos, é maravilhoso. Pra outros, é polêmico. Pra... Mano, cada um define esse jogo de uma forma, né? É engraçado isso. E você, agora, também pode opinar. Pelo menos, depois de jogar um pouquinho. Tá bom? Bom, é isso. Eu só queria conversar com vocês e dizer que eu estou feliz porque o povo votou e o povo escolheu Black Mythicom como o seu jogo do ano 2024. Nesse evento que prioriza isso. O voto de quem jogou de verdade. Galera, vou ficando por aqui. Beijo no coração. É esse momento que o vídeo soltou. Provavelmente está rolando live no canal. Alguma coisa. Cola lá pra gente poder conversar. E comenta. Ó, vim pelo vídeo, Calil. Eu vou ficar muito feliz e vou te mandar um salve lá, tá bom? Beijo no coração. É nóis. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.